Música Olá queridos, chegou o meu momento gostoso do dia, o momento de estar com você, podendo entrar na sua casa e conversar com você sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia todos os dias aqui no Cabeça Pra Cima e também em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. A gente está aqui para abençoar você, para levar o amor de Jesus até você através de qualquer tema que a gente trate no programa. Por isso a gente fica muito feliz quando recebe as suas mensagens, especialmente dizendo, contando do quanto você tem sido abençoado pelo trabalho que fazemos aqui. O Senhor nos oriente a cada dia e que ele permita tocar o seu coração e ser relevante na sua vida. E você já sabe, o que fazemos aqui não fazemos sozinhos, nós temos uma equipe de pessoas que elas têm entendido o que fazemos, elas entenderam a nossa missão e por isso mesmo elas nos ajudam a estar no ar. São os nossos queridos semeadores de Boas Novas a quem nós registramos todos os dias com muita alegria o nosso agradecimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querido semeador. Que a sua oração continue presente todos os dias e que possamos estar cobertos pela sua graça, pela sua misericórdia ao Pai. E que você possa continuar nos acompanhando e nos ajudando nessa missão de transmitir Jesus 24 horas por dia. Todos vocês que nos acompanham, a nossa oração e o nosso desejo de graça, paz e benção sobre a sua vida todos os dias. E não esquece, tá? Quando você pedir alguma coisa ao Pai e ele não atender do jeito que você pediu, acredita, ele está fazendo o melhor para você. Nem sempre do jeito que você quer, mas do jeito que ele fizer, esse será o melhor caminho. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. Hoje, a gente vai conversar sobre um tema da maior relevância. Um tema que, por incrível que pareça, em vez de melhorar, tem trazido alguma preocupação aqui em nosso país. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de, na verdade, mais de 500 mil pessoas, elas são estupradas a cada ano aqui no nosso país. Um dado preocupante, não é mesmo? A violência sexual, ela é mais comumente praticada com relação a mulheres, crianças e também adolescentes. E vejam que ranking triste. O abuso sexual, ele ocupa o segundo lugar no ranking das violências cometidas em nosso país. É ou não é para a gente se preocupar? Por isso que o Cabeça Pra Cima de hoje quer refletir com você sobre violência sexual. Começamos com o nosso informativo. Um levantamento do IPEA, feito com base nos dados do Sistema de Informações de Agravo de Notificação do Ministério da Saúde, mostrou que 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças e adolescentes. Em metade das ocorrências envolvendo menores, há um histórico de estupros anteriores. De acordo com os dados mais recentes, em 2014, o Brasil tinha um caso de estupro notificado a cada 11 minutos. Os números são do 9º Anuário Brasileiro da Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Apesar da pequena queda ante 2013, mais de 47 mil pessoas foram estupradas naquele ano. Como apenas de 30 a 35% dos casos são registrados, é possível que a relação seja de um estupro a cada minuto. Uma pesquisa realizada no ano passado pelo Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 84 municípios com mais de 100 mil pessoas, revelou que 67% da população tem medo de ser vítima de agressão sexual. O percentual sobe para 90% entre as mulheres. Isso aí, né, gente? Viram informativo, informações assim que efetivamente nos preocupam. É preciso a gente falar sobre violência sexual. Num tempo em que a gente fala tanto em liberdade, em respeito, a gente percebe e ouve a cada dia notícias que muitas vezes a gente se recusa a acreditar. E pensar que as nossas leis, elas ainda não estão totalmente aparelhadas para tratar da violência sexual. Merece reflexão e é isso que a gente vai fazer no Cabeça Pra Cima de hoje. Vamos conversar sobre violência sexual. Para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Viviane Vaz. Viviane é missionária, escritora, psicanalista clínica e também coordenadora do Projeto Nova, que assiste vítimas de violência sexual. Muitíssimo obrigada por estar aqui conversando com a gente. Muito obrigada, Celeste. Um prazer estar aqui. A gente precisa falar muito sobre esse tema, não é? Muito. Traz consequências terríveis para a história de uma pessoa vítima. Verdade, né? Especialmente quando essa violência acontece na infância. Não que em outras idades não possa causar, vai causar também muito constrangimento, mas na infância pode ser muito mais dramático, não é mesmo? É muito. É devastador, né? Porque você fere o momento de desenvolvimento humano dessa criança, né? Então afeta a parte cognitiva, intelectual, emocional. Vamos entender já já um pouco mais sobre essa questão. Mais uma vez, obrigada por dedicar tempo para a gente conversar sobre esse tema. O prazer é nosso. Tá bom? Gente, também conosco a Ana L. Askar. Ana é psicopedagoga, professora, escritora e doutora em psicologia, com ênfase em resiliência humana. Uau! Resiliência humana. Algo que a gente tem uma enorme necessidade nos tempos atuais. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Celeste, esse convite, essa oportunidade. Isso aí. Também, né? Ouvindo a sua opinião, um tema que a gente precisa conversar, falar, falar muito e com urgência, né? Perfeitamente. Ressignificar vidas é possível após um trauma profundo. Verdade, verdade. É interessante, né? Porque a gente está falando aqui no Brasil, 500 mil pessoas são estupradas a cada ano. A gente ouviu aí nas estatísticas, é incrível, a gente quase que chega na... A cada hora a gente tem pessoas sendo estupradas no país, né? E o estupro é apenas um dos tipos de violência sexual, né? Mais recentemente, a gente tem ouvido a cada hora histórias de pessoas cometendo violência sexual nos trens, nos ônibus, nos aviões. Que loucura é essa? É. A violência, na verdade, existe uma estatística que diz que a cada oito minutos uma criança é abusada no Brasil, né? Então, e isso são os dados que são denunciados, né? A gente sabe que muitos casos eles são abafados por conta do próprio medo da vítima ou por conta da família não acreditar, da sociedade não receber aquilo como um ato criminoso ou como uma violência, vê apenas como um ato cultural, infelizmente. Preciso também educar para habilidades, empoderar o ser humano, principalmente as meninas, as mulheres, a criança, e ela aprender a dizer não. Ela tentar identificar que muitas vezes aquele que deveria protegê-la por algum tipo de ação, ele está incorrendo em risco. Então, tornar uma criança mais assertiva, mais autoconfiante é uma trajetória, é um caminho a seguir para poder evitar algum tipo de violência. Possa-se blindar, porque normalmente dentro da casa da família, que era o lugar de acolhimento e de segurança, é que está o violentador. As estatísticas comprovam isso, né? Dentro de casa, normalmente um parente é uma pessoa mais conhecida, uma pessoa mais próxima, né? No caso, especialmente de crianças e adolescentes, é que são os abusadores, né? A gente pode efetivamente considerar isso uma questão cultural no nosso país? Vocês têm alguma noção de como que é essa posição do Brasil em relação a outros países, por exemplo? A nossa posição é muito pior ou é média? Como que é isso? Por exemplo, casamento infantil, o Brasil é o quarto no mundo. E é um dado que quase não é falado, né? Então, em termos de abuso sexual infantil, eu não sei exatamente o ranking que nós estamos. Mas, por exemplo, está tendo hoje, no Rio de Janeiro, o Fórum Internacional de Combate à Violência Sexual. Então, vem pessoas do mundo todo para debater esse assunto. E aí, no Rio de Janeiro, eu achei interessante trazer esse assunto para nós, onde o nosso país, ele é visto culturalmente por mulheres bonitas, mulheres eróticas, sensuais, em que se tornando isso um objeto de desejo para o mundo, né? Em termos de tráfico humano, a mulher é considerada carne exótica. Quando se fala que é uma prostituta mulher, né? Isso chama atenção, como se elas fossem melhores nesse sentido. Então, traz para o nosso país uma cultura de que, no Brasil, as mulheres gostam de sexo e... Isso está à vontade para todo mundo. Então, eu acredito que, sim, temos uma questão cultural muito forte em relação a isso. Aqui no Rio de Janeiro, até houve uma mudança bastante relevante com relação à propaganda do Rio. Porque a propaganda do Rio sempre era feita mostrando praias às meninas de biquíni, de bumbum de fora, aquela coisa toda, né? Quer dizer, era propaganda que, subliminarmente, ela trazia essa mensagem de mulheres, mulheres disponíveis, etc., etc. Talvez incentivando, estimulando, né? Essa questão da própria... Permitindo a violência sexual, travestida de normalidade, de permissividade, etc. E não como uma violência, efetivamente, que é, né? Como que é possível a gente identificar o abuso sexual? Constrangimento. A vítima, ela sente que algo aconteceu de errado. Ela se sente mal. Ela pode ter um sentimento de amor pela pessoa, quando ele é um conhecido, um familiar, mas a sensação é de mal-estar. Algo está sujo. Algo não deveria ter sido feito. A culpa vem. Então, o sentimento, ele é parecido, ele é próximo a isso que nós estamos conversando aqui agora. E sempre essa dicotomia dentro do indivíduo. Por que você? Porque a confiança era o carro-chefe. Se é meu conhecido, meu parente, amigo, e por que você? Então, é esse conflito. Aquele que deveria me proteger, me feriu. E muitas vezes, essa relação de confiança, né? Exatamente por ser uma pessoa querida, a pessoa que deveria proteger, faz com que a pessoa que foi abusada, ela se cale. Ela não denuncia, não denuncia, às vezes na primeira, na segunda, na terceira, trazendo isso para quase que uma normalidade, um aprisionamento dessa vítima. Uma característica muito comum das vítimas de abuso é o sentimento de culpa. Então, o que a Ana estava explicando, inclusive na criança isso, como se ela fosse culpada. Então, ela não vai abrir a boca para falar porque ela sente que a culpa daquela situação é dela e não do agressor. E outras características são o medo, a raiva, a vergonha. E isso afeta, de maneira geral, não só de crianças, afeta dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de confiar em outras pessoas por conta do que foi rompido, né? A depressão, ideação suicida é muito comum em vítimas de abuso, de exploração sexual, de violências sexuais. É essa necessidade que ela tem de acabar com aquela angústia e não sabe como. Então, muitas vezes acaba para a ideação suicida. Embora não tente ou não cometa, ela pensa todos os dias em morrer. Alguns casos há essa necessidade, esse sentimento de estar suja, essa dificuldade que ela tem de se entender como parte do mundo, como alguém importante. A autoestima vai lá embaixo, né? Aqui no Brasil, a gente está dizendo, né? Um alto índice de violência, segunda, o abuso sexual, é a segunda tipo de violência, né? No ranking de violências cometidas, o segundo no ranking. É possível a gente meio que olhar para o Brasil e dizer onde a gente tem mais a violência sexual? Algum estado mais especificamente, mais interior, mais capital? Você tem um mapa da violência no Brasil? Ele está disseminado. Porque ele é algo que é abafado. Os casos que vêm a público, que vêm a denúncia, são menores em números do que os que realmente acontecem. É algo que está na cultura. E, infelizmente, nós temos a cultura do macho, né? Que é, prendam suas cabras que o meu bode está solto. E o homem, ele é violentado também na sua infância, quando ele é excitado a exercer uma erotização que não é a hora de exercer. Ele é uma criança, ele é um menino. Então, algo fica printado em sua amígdala cerebral, em sua memória, em suas crenças e valores, de que aquilo é correto para ele fazer enquanto homem. Então, nós precisamos trabalhar na base da educação. E nós precisamos educar as mulheres. Porque nós não podemos esquecer que os homens são educados por mulheres. Então, as mulheres precisam rever suas crenças e valores dentro dessa cultura do macho. Nós precisamos olhar o outro com o olhar de humanidade. O humano para o outro humano. Após isso, vem o homem e a mulher. Eu concordo com você plenamente. E acho que a gente vive um momento em que essa questão de homens e mulheres, papel do homem, papel da mulher. A tão falada identidade de gênero, né? Que a gente não sabe muito tratar questões relevantes de identidade masculino, feminino. A gente quer misturar tudo no mesmo saco e dizer que é tudo igual. Não é tudo igual. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem que conseguir estabelecer diferenças, a gente tem que tratar questões que são historicamente colocadas como uma cadeia, né? Até porque se esse menino, se esse homem, se ele não for, não tiver a sua posição, a sua postura de macho, de garanhão, muitas vezes ele é discriminado mesmo, né? É discriminado e não é valorizado. Excluído. Excluído. Na própria família. Na própria família. E isso começa dentro de casa. Começa pela educação que nós, mulheres, estamos dando a nossos filhos. A gente fala tanto em independência, mas ainda hoje, se o marido não é aquele, se o homem da família não é aquele que é o supridor da família, não é? A gente, o provedor da família, a gente perde a admiração. Então, que papéis, que mudanças são essas que nós esperamos? Então, a gente está falando de violência sexual, onde a mulher é uma das principais vítimas e onde a gente também percebe que a correção desse processo, né? A reconstrução desse processo. Ele vem por educação e começando por nós, né? Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, vou dar aqui uma paradinha e a gente volta já, já. Queria entender com vocês, se vocês conseguem perceber que a violência sexual, ela tem crescido no nosso país. Por quê? Isso está acontecendo e o que a gente pode fazer do ponto de vista, inclusive, do poder público para mudar o rumo dessa prosa. Vamos lá. Conversando aqui hoje com você sobre violência sexual, um problema super importante da gente falar. Os números, as estatísticas do nosso país ainda são muito, muito preocupantes. A gente tem aí, vocês já viram, mais de 500 mil pessoas abusadas por ano aqui no Brasil. Quanto por minuto ainda? Oito minutos. A cada oito minutos, uma criança, ela é vítima de abuso sexual. São números que a gente tem que cuidar. A gente efetivamente precisa tratar. É incrível, né, gente? Essa agora, não necessariamente só na última semana, mas vamos colocar aí no último mês, a gente foi surpreendido aqui no Brasil por notícias horrorosas de abuso sexual, de violência sexual. De repente, no trem, um cara que vai lá, ejacula no pescoço de uma passageira, se dando o direito de coisas desse tipo, de ficar se esfregando nas mulheres. O outro, que não havia uma pessoa famosa que, de repente, não havia um se dar o direito de colocar as mãos lá no órgão sexual, mexendo nas pernas da mulher. O que está acontecendo? Por que a violência sexual está crescendo no nosso país? Ou a divulgação está crescendo, né? Ou a divulgação está crescendo. Penso eu que os meios de comunicação se voltaram para esse tema, percebendo essa grande importância de se divulgar, de se colocar o dedo na ferida e tentar mudar esses valores tão machistas. Veja você, o magistrado que deu como algo que fosse natural, essa ejaculação no pescoço de uma moça. Não foi nenhum tipo de violência, não foi nenhum tipo de agressão. Queria ver se fosse com a filha dele. Quer dizer, de onde vem essa cultura? De onde vem essa percepção machista de que algo tão grotesco não seja um crime? Não seja uma atitude fora do mundo normal, violência psicológica, além de tudo. É interessante que eu li o relato da menina, dessa do ônibus, né? Que ejaculou no ombro dela. E eu li o relato dela, da experiência de como foi. E ela coloca todos os sintomas que ela apresentou nesse relato que ela deu. E como eu sou especialista em vítimas de abuso, ela teve todos os sintomas de uma vítima de estupro. Não foi uma vítima de uma situação comum. Para ela, foi agressiva. Ela sentiu nojo do corpo dela. Ela sentiu raiva, raiva da falta de proteção. Então, essa menina, ela está sofrendo, essa mulher, as consequências de um estupro. Embora não tenha tido conjunção carnal. E na nossa Constituição, eu discuti isso com alguns juízes, com os magistrados também, né? Questionando essa questão, essa postura por conta da lei. Mas, sim, existe uma consequência muito grave em relação a isso. E que precisa ser sanada. Como a Ana estava dizendo, existe uma estatística que diz que 2% dos casos apenas são denunciados. 2%. E destes, 9% são condenados. Então, mais um motivo para ela não denunciar. Por quê? Não vai ser condenada. Eu só fui exposta e ninguém fez nada. Eu passei por toda essa situação. Tive que contar essa história horrível lá na delegacia. Os homens não acreditaram. Aquela menina que sofreu estupro coletivo aqui no Rio. Ela fala que quando ela foi contar para os policiais, para a equipe que foi receber ela, que nem foi ela que denunciou, mas ela teve que ir lá prestar, ela disse que ela teve que encarar pessoas duvidando da postura dela. Puro constrangimento. Puro constrangimento. Então, assim, como que uma pessoa dessa vai falar desse assunto? Como que a gente vai combater se a gente não acredita na própria vítima? Ah, isso é que a menina deu mole. Não. A menina deu mole. Então, se ela deu mole, é normal. Qual é o problema? Então, dos caras abusarem. Mesmo aí. Esse processo aqui precisa ser revertido. O que você fez para que eles fizessem isso? Não. Eles fizeram isso. Como que você estava? É, independente. A vítima é a vítima. Não pode se culpabilizar a vítima. Mais uma vez, dentro dessa situação que aconteceu, um desses agressores, ele foi até aí julgado, mas ele não foi punido porque também a legislação não considera isso como um crime. Ontem eu vi uma notícia que tem um deputado aqui no Rio de Janeiro, eu não sei o nome dele, mas eu vou verificar o nome dele e vou colocar no nosso Facebook, porque eu acho que isso a gente tem que divulgar. E é um projeto para ser apoiado. Ele está propondo que, com urgência, haja uma revisão dessa lei e que isso possa, sim, ser considerado um crime para que a punição aconteça na medida do que é necessário acontecer. Ana, você queria falar sobre resiliência. Justamente, Celestes, resiliência. Resiliência é um conceito que vem sendo desenvolvido e vem ganhando um campo de estudo significativo, porque é preciso rever as situações de dor, de sofrimento, de trauma na vida quando acontece. Mas, antes de tudo, é preciso identificar o risco, porque resiliência são processos. Processos de ressignificação de vida, ressignificação de trajetórias, ressignificação de crenças e valores. É um processo. Tanto externo de negociação com os seus contextos, onde você faz uso de rede de apoio para que você possa superar o trauma, como também negociações com seus contextos internos. Porque você traz uma bagagem de crenças e valores, de maneira de vida, de religiosidade, de cultura muito forte. Então, essa cultura da vítima ser sempre a culpada, também é algo que está printado em você. Ele está de uma forma que você precisa rever esses conceitos para que você também mude a sua forma de se ver e se empoderar daquilo que você tem direito. Você não sabe os direitos que você tem legais. Nós não conhecemos a legislação que nos apoia enquanto mulheres, enquanto profissionais. Nós não lutamos também pelo direito que temos. Nós não denunciamos quando somos aviltadas, porque acreditamos que nada vai chegar a lugar nenhum. Então, você no início do programa falou de políticas públicas. E os processos de resiliência numa cidade, num povo, numa cultura, perpassa pelas políticas públicas. Porque você, por si mesmo, não se tira do poço. Se você está numa situação de vulnerabilidade, você precisa de ajuda para que você saia dessa situação. Fortalecido, transformado, encontrando um propósito de vida, um significado para viver, você precisa de apoio. Apoio da saúde, apoio da educação, apoio da família, apoio da comunidade, apoio da sua própria comunidade religiosa. E se você não encontra mais sentido naquilo que você tinha até o momento, você precisa receber estímulos, você precisa receber conhecimento, esse apoio, para que você construa novos valores e novas crenças. Que te dê esse sustento e esse apoio, de você encontrar um sentido de vida. Que sentido de vida tem? A Viviane vai responder muito melhor do que eu, porque a especialidade é ela. Uma menina que sofre uma violência com ações, com... Como é que a gente pode dizer, a pessoa é fina no ferir, ela é... Tem um nome isso, são critérios de ferir. De manipular, seduzir. Como é que essa pessoa vai encontrar um sentido para viver? Então, nesse apoio psicológico, nesse apoio médico, social, religioso, educacional, familiar, de amigos, essa pessoa pode rever e reconstruir a sua trajetória de vida. Sem isso, a gente está vendo aí o índice de suicídio infanto-juvenil crescendo. Verdade. E eu percebo que é lento ainda, muito lento, mas quando a gente fala... Eu vou usar essa expressão do empoderamento feminino, porque muitas vezes ela é usada até no sentido de... De um poder da mulher, de uma superioridade, mas não é nesse sentido. Eu vejo a questão do empoderamento feminino quando essa mulher, ela tem uma coragem de fazer o que essas mulheres que foram violentadas agora, que passaram por esses processos no ônibus, no avião, etc., fizeram. Isso é se empoderar. É da sua capacidade, do seu poder de mulher, é poder chegar e falar, e denunciar, e usar o que tem de política pública para se proteger. E é provocar que outras políticas venham. Porque não adianta só a lei estar aí. A gente precisa fazer essa lei funcionar. E isso também, nesse processo da mulher sair de casa, sair no sentido de trabalhar fora, de poder, não apenas, não que tenha qualquer demérito. Uma mulher que queira apenas cuidar da casa e dos filhos, ela tem tanto mérito quanto uma mulher que trabalha fora. Não tem problema nenhum. Mas, ao cuidar desses filhos, ao educar esses filhos, começa a prepará-los para um novo mundo, sim. Com um novo olhar, onde esse poder da mulher, ele venha em assumir suas forças, né? Assumir sua posição no mundo, assumir sua dignidade, não se deixar ser um indivíduo menor, nem um indivíduo de segunda categoria. Porque, efetivamente, não é. Vocês falaram muito na questão da culpabilização das vítimas, né? As pessoas que se sentem culpadas, são violentadas e ainda se sentem culpadas. Como minimizar esse processo de culpabilização? Educar. Capacitar. Empoderar. Reconhecer suas fragilidades, sim. Porque reconhecendo suas fragilidades, você pode se proteger. Você pode se blindar daquilo que te fere, daquilo que te atinge, daquilo que te desestrutura. E aí, sim, você vai construir estratégias de fortalecimento e essa rede de apoio que vai te ajudar a não se colocar de forma tão frágil. Tão vítima. É, tão potencial, assim, tão vulnerável. Vulnerável. A palavra é essa, de forma tão vulnerável. Então, você falou anteriormente nessa questão de construir novas políticas e também de construir novas percepções, Celeste. Eu preciso me perceber, eu preciso me conhecer, mapear. Onde eu sou frágil? Sou frágil. Empoderar, trabalhar, capacitar, fortalecer. Onde eu sou forte? Que habilidades eu tenho que me permitem transitar nesse mundo de tanta violência? Violência, violência não só física como psicológica, violência de leis que não nos amparam, violência de famílias que não nos protegem, de amigos que não são amigos, de exigências, como você disse. Por que eu, mulher, tenho que trabalhar fora? Por que eu não posso ser feliz trabalhando na minha casa? Por que eu não posso ser feliz sendo dona de casa, sendo mãe de família? Então, qual é o meu conceito de felicidade? Eu costumo trabalhar muito e perguntar muito àqueles que estão comigo. Aqueles que você ama, te trazem o sentimento de bem-estar? Amor é uma coisa. Bem-estar é outra coisa. Eu posso te amar, mas não me sentir bem perto de você. Ou você não me fazer bem. Que tipo de violência você me causa na sua fala, na sua postura, no seu me desmerecer, no seu me invalidar enquanto mulher? Enquanto pessoa. Mas eu te amo. Mas aí a gente também tem que chegar a um ponto de poder se perguntar. Vale a pena eu te amar se você não me ama? Porque quem ama não maltrata. É verdade. Mas a gente ouve na família Celeste assim, ele te ama do jeito dele. É verdade. Ela te ama do jeito dela. Que jeito é esse? Um jeito que maltrata, um jeito que traz mal-estar e não bem-estar. Um jeito que agride, um jeito que muitas vezes te incapacita para uma vida independente, solta, livre. Uma vida plena e abundante. Por isso a importância da resiliência, Celeste. Esse mapear, perceber o que te causa o risco para você poder ressignificar sua trajetória de vida. Perfeito. Eu já preciso de novo ir para o intervalo, vou para o intervalo e eu volto. Quero ouvir a tua opinião também sobre essa questão da culpabilização. Como minimizar essa questão. Se é possível efetivamente a gente minimizar. Tivemos aí algumas indicações de mecanismos para, e é fundamental, porque eu acho que quando a gente elimina a culpa, talvez a gente ganhe aí primeira força, primeiro impulso de poder seguir em frente e denunciar e começar a mudar esse tipo de situação. Vamos, bem-vindo. Isso aí gente, aqui a gente falando sobre violência sexual. Um tema que precisa ser falado para que as pessoas possam se fortalecer. As principais vítimas de abuso sexual, de violência sexual no nosso país ainda são as mulheres, as crianças e os adolescentes. Mas a gente está dizendo que são as principais, porque homens também são abusados. E eu fico pensando que se as mulheres têm dificuldade de falar, os homens devem ser muito pior, não? Muito mais difícil. Existe uma vergonha maior disso, né? Então, a gente trabalha lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem uma ONG e eu tenho um projeto lá chamado Projeto Nova. E lá a gente assiste de maneira psicossocial vítimas de abuso e nós temos homens também, né? E o nosso trabalho ali é um trabalho de tempo, não é rápido esse tratamento, é um trabalho de no mínimo dois anos, de terapia e também de um lado social, de reinserir essa pessoa socialmente por conta desses bloqueios que eu já disse anteriormente, né? Do social, de confiar, de aprender, de lidar, de ir para uma escola, aprender um novo curso, de aprender uma nova habilidade. Então, a gente trabalha através de terapias, da psicologia, a gente usa também a arte-terapia, os cursos de artesanato para que ela possa trazer essa ressignificação, entender que ela tem um valor e aí a gente faz na análise, no individual, a gente trabalha essa questão de tirar essa culpabilidade. Quando a gente mostra para essa vítima, olha, está vendo a situação? Vamos olhar a situação, né? A culpa não foi sua de maneira nenhuma, né? O relato da menina, como a gente está como exemplo, né? O relato da menina do ônibus lá. Ela fala assim, mas eu não percebi. Não tinha como perceber, quem vai imaginar uma situação dessa? Então, ela não tem culpa de maneira nenhuma. Então, você faz ela perceber, não, a culpa não é sua. Você não tem como imaginar que alguém quer isso, mas você tem valor porque você pediu, você tem o valor enquanto ser humano, então a gente vai trabalhando a autoestima, mostrando que ela tem novas habilidades e ela pode perceber isso através desse trabalho terapêutico, desse movimento que a gente faz ali em torno de trazer um novo significado para essa vítima. Uma maior autoestima das pessoas violentadas faz com que elas tenham mais confiança de poder chegar e denunciar? Sim, com certeza, com certeza. E principalmente sair dessa escravidão, desse sentimento, né? De se libertar, trazer uma liberdade interior, trazer uma... Sair dessa caixinha do medo, abrir sua voz, né? Então, esse é o principal. A gente vai ver, portanto, pensando no nosso país, a gente vai ver, claro, a violência sexual, ela está aí, o abuso sexual segundo no ranking das violências cometidas, mas a gente tem também o índice de que o maior número de violências, como vocês mesmos já colocaram, acontece dentro de casa por pessoas próximas, né? O que traz o maior constrangimento da denúncia, da atuação. Muitas vezes mães que acabam se calando porque não querem denunciar os seus maridos que estão abusando dos seus filhos. Na opinião de vocês, como vencer esse tipo de barreira, tanto para as pessoas que são violentadas, quanto para esse contexto familiar e ainda tendo que muitas vezes encarar as situações de você chegar numa delegacia, ainda que delegacia da mulher e muitas vezes ser questionado dessa história. Vocês citaram várias vezes habilidades, habilidades sociais, são caminhos de construção de mecanismos de proteção. Você falou em autoestima, é uma habilidade social. Você falou em novas habilidades, habilidades de apresentação, habilidades de crescimento, habilitação, auto... auto eficácia, perceber se capaz de fazer alguma coisa e fazer bem feito, marcar um lugar no mundo, a assertividade, dizer aquilo que você está sentindo realmente. Nós temos uma cultura religiosa muito do outro, né? Eu morro pelo meu irmão, eu preciso viver por mim, para que eu possa ajudar o outro a viver também. Amo ao próximo como a ti mesmo. Isso, amo ao próximo como a ti mesmo. Ame-se. Então, habilidades sociais, Celeste. Se trabalhadas bem no campo da educação, desde a do infantil e trabalhadas com a família, empoderando essa mãe, empoderando esse pai, empoderando esses irmãos a contar o que está acontecendo, trabalhar os professores, tornar professores habilidosos socialmente, trabalhar as habilidades sociais educativas com a classe docente do nosso país. Nós estamos aí às portas do Seminário Internacional de Habilidades Sociais. Estaremos lá falando sobre isso, trabalhando sobre todas essas pesquisas no campo das habilidades sociais como fatores de proteção para construir processos de resiliência e diminuir a quantidade de vítimas. Então, eu vejo esse campo uma possibilidade. Eu me tornar um ser consciente de mim, consciente das minhas competências, das minhas habilidades, das minhas capacidades. Que eu possa perceber o outro, porque vamos no campo da educação, um professor percebe algo diferente naquele menino ou naquela menina. Que tipo de atividades, que tipo de estímulos podem ser feitos para que esse conteúdo venha e vindo, que seja encaminhado a quem de direito, que o professor não pode mexer dentro do psiquê. Que seja encaminhado a quem de direito. E essa rede de apoio, construindo aí resiliência com esse ser humano, ressignificando vidas. E as mães, como você disse, as companheiras, os responsáveis, prestem atenção nos seus filhos, nas suas crianças, nos seus adolescentes, os cuidadores. Muitas vezes, um medo de perder uma estabilidade de vida, você está matando uma alma. É verdade. Porque para Platão, a alma está na mente, uma mente doente. Como será essa vida? Está matando uma alma e está se matando também, né? Se matando. Porque o sofrimento para essa mãe, por exemplo, que vê que tem que conviver com uma situação dessa, é efetivamente devastador, né? A gente está aqui há bastante tempo conversando do ponto de vista da pessoa abusada, já da vítima da violência sexual. Mas eu queria colocar uma pergunta para vocês. Como orientar, especialmente as crianças, né? Para que elas possam se proteger e até evitar a violência sexual? Legal. Eu trabalho bastante com escolas, né? Levando palestras para crianças. Então, o que a gente faz? Criar um trabalho de inteligência emocional na criança, né? Então, ela perceber os sentimentos. Por quê? Uma coisa que a gente ignora é o fato de que o nosso corpo, ele tem partes que dão prazer. E se dá prazer é porque está perfeito. E às vezes a gente não pode falar em prazer, né? Não pode falar em prazer. E aí, existem certos toques, eu falo com as crianças da maneira assim, existem certos toques que são bons e toques que são ruins. Existem coisas que a gente vê que são boas e coisas que não são boas. E aí, eles vão interagindo, o que é bom de ouvir, o que não é bom de ouvir, o que é bom de tocar, o que não é bom de tocar. E na mesma maneira, a gente explica, olha, tem partes que são íntimas. O que significa íntimo? Só você pode tocar, né? E aí, eu mostro pra criança, que partes são essas? Eles vão falando, eles sabem, né? E o que pode acontecer se tem um toque? Pode trazer sentimentos ruins. E os sentimentos ruins, aí você vai trabalhando a inteligência emocional. Então, o que você precisa fazer? Se proteger. Quando alguém estiver fazendo isso com outra pessoa, diga pra ele que não está certo, não permita que tirem foto das suas partes íntimas, né? Não se exponha, não tem necessidade de se expor. Então, é um trabalho de conscientizar essa pessoa, essa criança, de que o corpo dela é perfeito e que ela precisa se proteger. Porque muitas vezes a gente fica naquela questão de, ah não, a gente só vai falar se a criança perguntar. A gente só vai falar se de repente a criança estiver despertada pra isso. E se a gente não fala, e às vezes a criança, ela é despertada de uma forma indevida e quando a gente vai falar, talvez o tempo já tenha passado, né? Já esteja corrompida. Então, já esteja corrompida. Então, a importância de poder falar, falar sim na linguagem. Sim, esse centro de auto-proteção, né? Na criança. Precisa ser criado isso nela. Precisa ser criado e de uma forma muito significativa, né? Exatamente. A gente vê, especialmente em cidades do interior, tantas histórias, né? Histórias que efetivamente oprimem as nossas crianças e as aprisionam em questões de lidar com a sexualidade. E eu ainda queria ouvir vocês numa questão. Muitas vezes a gente tem dentro de casa aquela questão de que quem cuida da menina é a mamãe. O papai não pode cuidar da menina, o papai não pode dar banho, o papai não pode lavar a criança, não pode cuidar da criança porque isso é perigoso. Como é que vocês veem essa questão e essa relação do pai, que seja com as meninas, né? No sentido de tomar banho juntos, por exemplo, lidar com a sexualidade. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante quando eu estou dando palestras, tanto para educadores e pais, né? Ah, mas eu acho normal, tá? Mas psiquicamente nem sempre é saudável. Por quê? A criança, ela tem esse conflito ainda do corpo, ela está sendo construída. Tá, mas eu atendi já inúmeros casos, Celeste, de pais que falavam que eu que vou dar banho, né? E infelizmente a pessoa foi descobrir isso na vida adulta. E aí, só que ele abusava dela, mas ela não tinha entendimento. E essa mãe se anulava, né? Então, para as crianças, o que eu falo? Quantos anos você tem? Três, quatro, cinco anos já dá para aprender a tomar banho sozinho. Então, é tipo um empoderamento mesmo da criança. Olha, você pode se lavar sozinho. Não precisa, porque esse pai, no caso lá que eu atendi, né? Essa menina, o pai lavou as partes íntimas internas dela até os nove anos de idade. Então, existe um perigo quando não se tem uma supervisão, não é de maneira saudável. Então, precisa ter cuidado sim. Esse negócio de pai e mãe ter liberdade de andar nu pela casa, né? E aí, a criança acha que isso é normal, e aí uma hora quer tocar, ela é curiosa. Isso pode dar espaço para um abuso disfarçado de cuidado de afeto. Então, eu acredito que precisa ter cuidado. Não é uma coisa que você tem que lidar de maneira agressiva. Não, não chega perto porque eu vou tomar banho. Ou, nossa, cuidado, eu estou sem roupa. Não, precisa ser tratado de maneira natural. Não é separando ali aquele momento, mas também entendendo que se é algo íntimo, então é íntimo do pai e da mãe também. E esses pais, eles poderem tratar isso com a seriedade, com a tranquilidade necessária, né? Porque também tem um outro lado do próprio desenvolvimento da sexualidade, que precisa acontecer, né? E que é, se você diz, não, mas espera lá, o pai não pode tocar, então quem que pode? Aí a mãe toca, né? Tem mães abusadoras, né? Exatamente, só mulher que pode, e isso na vida adulta. Que reverberação também pode trazer. É muito delicado. É muito delicado, né? Porque você pode construir uma negatividade na figura masculina, que na verdade ela não tem. E é como a Viviane disse, é preciso ter um olhar cuidadoso com as atitudes de cada um. O pai quer sempre dar banho. Por quê? Só ele. Vamos ficar alerta nessa ação. Quando a coisa é natural, é natural, é a família. A família está ali, está desenvolvendo, um faz, outro faz, está junto. É a família. Tudo que foge à normalidade, em algum momento vai nos chamar a atenção. Perfeito. O equilíbrio, né? O equilíbrio é o ponto que deve regular todas as nossas atividades, as nossas atitudes. Essa questão como um todo. Eu já preciso para o intervalo de novo, gente, até já estorei meu tempo. Vamos ao intervalo. A gente volta já. Gente, uma das coisas boas aqui do Cabeça Pra Cima é que aqui a gente ganha presente. Eu consigo ganhar livros, eu consigo ganhar CDs, né? DVDs, etc. E hoje eu vou ganhar um presente de novo? Eu vou ganhar um tisuru. Olha só. Esse é um símbolo da paz, né? Internacionalmente conhecido, o tisuru, ele carrega esse sentido, né? E aqui a gente está escrito aqui, ó. Somos parceiros por um mundo sem abuso, né? E o Celeste, estou te dando esse presente, né? Recebo. A toda a Rede Boas Novas, que a gente possa construir um mundo sem abuso, um mundo de paz, né? Verdade, verdade. Esse tisuru, o significado dele, existe uma lenda que diz assim que se você fizer mil, você vai ter um pedido atendido. Então, o nosso projeto fez, projeto nova, fez mais de mil até e distribuímos onde nós vamos pedindo pela paz. E esse é o nosso pedido, por um mundo sem abuso. É isso aí. Vamos lá, a gente vai construir mais de mil, que é para que a gente possa conseguir ter o nosso pedido atendido de um mundo pela paz. Um mundo sem violência sexual, um mundo sem abuso sexual. Queridas, muitíssimo obrigada pela oportunidade de conversar com vocês sobre um tema tão importante, tão importante. Sua despedida, mensagem final para o nosso telespectador? Primeiro, agradecer a oportunidade e deixar aqui uma esperança de construirmos, ressignificarmos para uma cultura da paz. Um mundo novo, renovado. Renovado, isso aí. Amém. Quero agradecer também a oportunidade, né? Mais uma vez estar aqui com a Celeste, cabeça para cima. E também fazer meu apelo a vocês, família, quem está construindo uma família, já pense em construir baseado na paz, na proteção, no direito de cada um, né? Então, o nosso apelo hoje aqui é pela paz. Verdade. O respeito ao próximo. Paz, respeito ao próximo e que a gente consegue alcançar conversando, né? Conversando de uma forma aberta, de uma forma digna, de uma forma clara e também apoiando e dando crédito quando a gente ouve, muitas vezes, as nossas crianças sinalizando questões. Mas antes de dizer, ó, não é por aí, para com isso, a gente vai dizer, vamos olhar, vamos ouvir, né? Porque esse é o primeiro caminho para que a gente possa chegar às situações de evitar o abuso sexual, por exemplo, a violência sexual tão forte no nosso país nesse tempo, né? Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Tá bom? Obrigada a vocês. Obrigada a você também que participou conosco. Todos nós podemos participar desse movimento de redução da violência sexual no nosso país. Fazemos parte dessa história. A gente termina o programa, você sabe, com boa música. E quem canta para a gente hoje é Nova Igreja. Paz. Estar contigo, meu amigo, você me abraçou, minha justiça, você me libertou. Pra onde eu irei, pra onde eu irei sem ti? Pra onde eu irei, pra onde eu irei sem ti? Eu escolho você, a melhor parte, eu escolho te ver, estar aos teus pés, Jesus. Eu escolho o amor, o amor perfeito, Jesus. Jesus. Vamos lá, todo mundo! Meu amigo, você me abraçou, minha justiça, você me libertou. Pra onde eu irei, pra onde eu irei, pra onde eu irei sem ti? Hey! Pra onde eu irei, pra onde eu irei sem ti? Eu escolho você, a melhor parte... Mude! Tente mudar! Qual é o crédito que está sendo colocado pra Ana? No nome dela, ao longo do...